O senhor assinou a representação, por medidas cautelares, dos oracusados, constante dos autos 0017369-72-2022-8272729, no evento 1 desses autos. E lá na página 4, deixa eu colocar aí, Jéssica, tem uma seguinte afirmação feita pelos policiais federais que assinam a representação. Os policiais envolvidos no grupo de extermínio foram comunicados da investigação e imediatamente passaram a destruir provas. Com base em que foi feita essa afirmação? Acredito que o senhor deva perguntar isso ao DPF MOC, que é na fase inicial, ou o DPF Tauan, que pegou a parte final da investigação. Mas o senhor não assinou também? O senhor não é responsável também pelo que disse? Assinei, mas tenho conhecimento com profundidade da investigação. Sugiro que o senhor pergunte a ele. O senhor sabe quem comunicou, quem deu ciência dos policiais a respeito da investigação? Não. Nessa mesma página, tem a afirmação que uma placa e um carro foram retirados de circulação, além do que foram suprimidos sinais, marcas que caracterizavam os veículos. O senhor sabe dizer que carro e que placa se referir? Não, não. Sugiro perguntar o DPF LOC ou o DPF Tauan. Não sabe também quais sinais e marcas foram suprimidos? Não, não. Sabe se teve alguma perícia que constatou ou que corrobora as afirmações trazidas por vocês? Sugiro conversar com o DPF MOC ou o DPF Tauan. Na página 6 da mesma representação, vocês trazem a seguinte afirmação. Ações foram muito bem orquestradas, resultado de planejamento detalhado e profissional. Com base em que vocês chegaram a essa conclusão? Replico a mesma resposta anterior. Na sua experiência como delegado de polícia, essa conclusão de que o procedimento foi muito bem planejado, muito bem estruturado, não é meio conflitante com o fato de os homicídios terem ocorrido em frente a câmeras de segurança, utilizando veículos da DENARC e placas da DENARC, isso não vai de encontro a essa suposta planejamento detalhado e profissional? Replico a resposta anterior. Na mesma página, vocês afirmam que o celular da pessoa Suyane estava sendo monitorado pelos policiais. O senhor sabe em base em que foi feita essa pergunta? Replico a resposta anterior. O senhor disse que pediu a Bob Falma, não lembro se teve conhecimento. Mas o senhor teve conhecimento que o celular que estava de posse de Suyane na data do homicídio, ele era diferente, seja no número como no e-mail do aparelho que estava interceptado na Bob Falma? Eu não me aprofundei na análise do inquérito da Bob Falma. Foi apreendido algum celular no duplo homicídio? Não saberia lhe informar. Foi apreendido algum outro celular além do da Suyane no duplo homicídio? Não saberia lhe informar. Também existe um sugestionamento... Antes do dia 15 de março, o senhor assumiu o dia 15, o senhor já tinha tido alguma reunião com o pessoal da Polícia Federal para tratar desses autos? Não. Ou foi só depois do dia 15? Só depois. E aí o senhor foi no próprio dia 15 à Polícia Federal? O senhor teve o contato com a Polícia Federal no próprio dia 15? Doutor, eu não recordo. Não recordo. Nós verificamos e achamos isso extremamente dirigente da sua parte, mas a gente gostaria de entender como se deu essa sistemática. O senhor assumiu no dia 15, e no próprio dia 15, o senhor fez uma série de dirigências, o que demonstrou uma ação rápida, efetiva, que não vinha ocorrendo nos autos. Como é que se deu essa análise? O senhor se juntou numa equipe, o delegado titular lhe auxiliou, como que vocês definiram, assim, no mesmo dia, toda a série de ações que deveriam ser feitas? Como foi essa dinâmica? Eu recebi o pedido do corredor geral para que priorizasse o andamento desse procedimento, devido à gravidade dos fatos. Eu não recordo bem a dinâmica, inclusive, retornando para a sua pergunta, o dia 15 de março seria a minha portaria de... A ordem de missão. A ordem de missão. Foi tudo no dia 15. O senhor foi designado no dia 15, com a ordem de missão 08, aí, no próprio dia 15, o senhor pediu uma série de dirigências. O que é louvável, eu não estou criticando. Eu só quero entender a lógica. Mas eu só quero retornar para não ter feito uma falsa declaração. O senhor perguntou se eu teria reunido com a Polícia Federal. Eu não recordo se eu teria reunido antes da ordem de missão formalizada, se eu teria reunido ou não com a Polícia Federal. Eu não reuni antes de ter recebido a incumbência do Corregedor Geral de que eu passaria a auxiliar nessa investigação. Agora, se efetivamente eu cheguei a reunir antes da assinatura, da ordem de missão, eu não posso afirmar, porque eu não recordo a ordem dos fatos. Entre essas várias medidas, como eu disse, todas louváveis, buscando investigação, uma delas foi a de, no próprio dia 15, já representar pelo compartilhamento com a Polícia Federal. Isso foi uma orientação de alguém, do Corregedor, foi uma decisão sua. Como é que se deu? Inclusive, a própria petição de compartilhamento foi protocolada no próprio dia 15. Isso, para poder realizar os trabalhos corretamente, seria necessário que a gente compartilhasse o que tinha nos dois procedimentos. Então, já foi algo que foi conversado no momento em que eu assumi a responsabilidade de auxiliar nessa investigação, de que eu fizesse esse pedido para compartilhamento. O delegado Guido informou aqui no seu depoimento que ele foi lá e entregou os documentos para a PL. Por que o senhor também não adotou essa postura? O procedimento correto era formalizar ou era fazer como ele fez? Doutor, eu não posso falar sobre o... Não, a pergunta é se o procedimento correto é formalizar ou não formalizar. Entendo que tudo deve ser formalizado. Perfeito. No dia 15, o senhor teve acesso ao inquérito, pegou, virou auxiliar dessa investigação. Nesse mesmo dia 15, o senhor teve acesso ao aparelho telefônico da vítima Suyane? Estava junto no material? Estava nos autos. Tá. O senhor recorda se esse aparelho estava bloqueado, desbloqueado, se ele tinha carga, se o senhor manuseou ele? Não, não manusei. O senhor sabe como que esse aparelho estava armazenado? Ele estava no invólucro? Tinha lacre? Não tinha lacre? Não. Que tipo de lacre era? Não, recordo também. Calcula. A Polícia Civil do Tocantins, a Superintendência da Polícia Civil, da Polícia Científica, tem um setor responsável pela extração de dados celulares apreendidos? Tem um setor de perícias de informática. Esse setor, ele é capaz, ele faz extração de telefones celulares? Ele é capaz, só que ele é um setor muito sobrecarregado. Normalmente as perícias demoram de seis meses, mais de muitos meses para conseguir ser realizado. Perfeito. No próprio dia 15 de março, o senhor já encaminhou o celular para a Polícia Federal, sendo que ainda não havia autorização para compartilhamento. O senhor não achou que seria mais prudente aguardar a autorização de compartilhamento? Por que o senhor mandou já uma prova, compartilhou uma prova com a PF, antes da autorização de compartilhamento? Slide 4. Nesse dia aí, o senhor, no próprio dia 15... Fique à vontade para responder, se o senhor não lembrar, não lembra. No próprio dia 15, o senhor solicitou apoio técnico e encaminhou, já entregou o celular para a Polícia Federal, nessa data para extração, antes da autorização judicial de compartilhamento. Doutor, entendo que com sua pergunta, com todo respeito, o senhor tenta... Tenta não, eu quero dizer, o senhor... Insinua uma conduta irregular da minha parte, eu vou utilizar o meu direito constitucional de não responder esse tipo de pergunta. Doutor, eu, na verdade, com todo o respeito que tenho pela sua pessoa, não estou insinuando nada, eu estou perguntando o porquê, o motivo, eu não estou dizendo que foi irregular, eu não estou nem dizendo, eu não sei nem se esse procedimento haveria necessidade de pedir de compartilhamento, eu não estou afirmando isso. Eu estou... é uma prova dos autos, que nessa data do dia 15, o senhor fez vários procedimentos, e como eu disse, diligentes, que na opinião da defesa, a defesa tem feito isso há vários dias, deveria ter sido feito pelo doutor Guido lá no início. A defesa não é. Então, assim, a pergunta é objetiva. O senhor fez, diligentemente, vários pedidos, inclusive de compartilhamento. Essa entrega do celular, qual foi o motivo? Para agilizar? A pergunta é simples. O senhor sabe me dizer por que já foi encaminhado no mesmo dia o telefone. Eu agradeço os elogios, doutor, mas eu vou me recusar respeitosamente a responder a sua pergunta. O senhor fez um pedido de afastamento de sigilo telefônico telemático constante do ofício 50.211.81 de 2021, pergunta de 4PF, de 3 de novembro de 2021. O senhor sabe dizer quanto tempo demorou para a implementação ou para a autorização e implementação dessa quebra, desse afastamento? Não sei dizer, doutor. O senhor sabe nos dizer como é que foi feita a escolha de quais policiais do DENAR que comporiam o grupo de sermínio? Não sei dizer, doutor. Em que momento a investigação foi direcionada a esses acusados que se encontram hoje? O senhor sabe nos dizer? Não sei dizer, doutor. O senhor sabe dizer também por que foi sugerido cautelar para todos os servidores da DENAR? Não sei dizer... No início? Isso. Não, não sei dizer também, não. No 27. Não. O senhor sabe dizer por que que no rol de servidor, de onde que veio a informação constante na IPJ-27, de que compunham a DENAR, que está bem claro aí, no documento que é apresentado, compunham a DENAR, Marcos Augusto Albernaz e José Mendes Júnior? Não sei dizer, doutor. O senhor tomou conhecimento que esses agentes jamais compuseram a DENAR? Não, não. O senhor sabe dizer por que que foi sugerido na IPJ-27 a busca e apreensão apenas em cinco investigados e como que se chegou... Pergunta 29 ainda. Não sei dizer, doutor. E como que se chegou a esses nomes? Como que foram escolhidos? Não sei dizer. Eu posso presumir, mas... É presunção. O delegado de Polícia Federal, Cristiane Sampaio, à época secretário de Segurança Pública, ele tinha suspeita de participação nos homicídios? Não. Até onde eu sei, não. Nenhuma? Nenhum momento. Tá. Então o senhor sabe dizer por que que na representação por medidas cautelares do dia 3 de novembro de 2021, junto à primeira vara criminal de Palmas, com o meio do ofício 502111, que está aí, um barra de 2021, que eu já mencionei para o senhor, foi adicionado um policial a mais no rol dos suspeitos que não tinha participação nos crimes. Qual deles, doutor? Antônio... Antônio Mendes Dias? Não, não sei dizer. O senhor perguntou anteriormente em relação ao doutor Cristiano, né? E também perguntei em relação a Antônio Mendes Dias e Marcos Aldernas, que constavam na lista da DENAC. Aí esse documento foi produzido pelo senhor pedindo a quebra. O senhor disse o seguinte, como dito, os principais suspeitos que participaram do grupo criminoso são policiais lotados da DENAC ao termo dos crimes. E aí o senhor traz o Antônio Mendes Dias como um dos principais suspeitos e da DENAC. Nenhuma das coisas são confirmadas em momento nenhum. É, fiz com base na informação, doutor. como foi o senhor que produziu esse documento? Vocês discutiram de que forma seriam incluídos apenas esses no rol de suspeitos? Eu não me recordo dessa questão, doutor. O senhor saberia dizer, já que o senhor disse que jamais foi cogitado a participação do doutor Cristiano Sampaio como membro do grupo extermínio, por que o senhor representou pela quebra de sigilo dele nesse pedido? Doutor Cristiano? Exato. Já que ele não fazia parte da investigação, por que o senhor pediu? Está aí, o Cristiano Sampaio o senhor pediu a quebra de sigilo temático dele nesse processo, o que foi, inclusive, deferido. Então foi um erro da minha parte. Está certo. Isso configuraria, doutor, não estou dizendo o que o senhor fez, deixando bem claro, mas até hipoteticamente isso seria uma forma de barriga de aluguel e seria alguém que não tem nenhuma investigação numa interceptação? Não, doutor, em absoluto. Porque fui eu quem fiz a peça e eu cometi um erro, então. Entendi. O senhor sabe dizer também por que Lídia Priscila de Souza, lindoso do Santos, teve o sigilo quebrado, sendo que ela também não é investigada? Porque esse e-mail está vinculado a um investigado, o Gilmari, né? Com base em quê? Aonde o senhor tirou a informação que estava vinculada a ele? Com base na representação, na IPJ. Na IPJ não consta esse e-mail como sendo do Gilmari. Bom, então foram, devem estar alguma peça que me foi passada, mas eu não me recordo disso, doutor. Entendi. O senhor sabe dizer, nos 200 gigabytes de dados que foram fornecidos dessa pessoa, foi identificado qualquer ligação com o Gilmari? Não sei dizer, doutor. Não sei dizer. A análise não... Quando ocorreu a análise, eu já não estava à frente da investigação. Entendi. Essa peça foi produzida efetivamente pelo senhor ou por algum agente que lhe assessorou? A representação? Exato. Foi produzida por mim, doutor. A lista de pessoas a serem interceptadas foi pelo senhor? Isso, foi por mim. O senhor já tinha conhecimento do nome, doutor Cristiano Sampaio, de quem ele era ou passou totalmente desapercebido? Não, sabia. Sabia que ele foi investigado na Hélice e Géia, uma das duas, não me recordo agora. Ou nas duas. está certo. Então, só para reafirmar, o doutor Cristiano Sampaio nunca foi objeto de investigação nesse processo? Jamais. Pelo menos no início, né? Depois, para frente, eu não sei dizer. Melhor, não foi também. Mas no dia dessa representação, ele não era investigado? Não, não. Em absoluto. Isso aí foi um equívoco, eu diria, grosseiro da minha parte, inclusive. está certo. Porque essa representação, doutor, foi feita em, como é muito comum, né? Nos meios jurídicos, foi feita em cima de uma outra representação. E esse dado deve ter passado, deve não. Deve não. Eu afirmo, passou batido. Doutor Guido, quantas pessoas, eu não estou falando de objetos, removentes, estou falando de pessoas. o senhor identificou como possíveis autores desse filme. Eu não estou falando de conjecturas, nem prognósticos prematuros. Eu estou falando de provas, já que o senhor gosta de provas objetivas. Perfeito. Nenhuma. Nenhuma. Então, se eu perguntar hoje para o senhor, qual a prova que o senhor tem contra os acusados que hoje têm de sabor de sentar-se no banco dos réus? O que o senhor me diria? Doutor, eu não tenho provas contra o... É isso. O que o senhor tem foi só o que o senhor fez. É isso. O levantamento para definar e mais nada. O senhor não se aprofundou. Não. Então, o senhor, como arrolado pelo Ministério Público, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, correto? E arrolou o senhor como prova dele. O senhor está ciente disso? Sim, doutor. Aí. Então, o senhor está dizendo hoje, olha, promotor, eu não tenho prova contra os acusados. É isso? Não, doutor, eu estou dizendo que eu não tenho... Sim, quanto aos acusados, não. Certo, porque os bens não estão em julgamento. Estão acusados, só os acusados que estão em julgamento. Estão contra as pessoas que estão aqui sentadas no banco dos réus. Com prova, o senhor indicaria contra essas pessoas? Não, contra as pessoas eu não tenho... Pronto. A nossa investigação não... Sim. Nós não individualizamos os condutos, doutor. Sim, sim, foi feito algumas perguntas relevantes que não estavam na minha lista aqui. Eu vou retomar, estou lembrado. O senhor, nas investigações que o senhor presidiu nesses inquéritos, o senhor conseguiu identificar quem efetuou os disparos? Não. O senhor conseguiu identificar quem dirigia os veículos? O senhor conseguiu identificar quais as pessoas estavam dentro dos veículos? Não. O senhor conseguiu identificar a participação de cada um dos acusados efetivamente em cada uma das ações? Não. Sim, mas... o senhor tribunal? Sim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Nós estamos falando aqui, eu falei de veículos. Não, a pergunta não foi essa, doutor. A pergunta é, bem objetiva, se o senhor conseguiu, até onde o senhor investigou, apontar a autoria desses policiais? Sim ou não? Não, doutor. Não teve autoria. Nós chegamos nos veículos e não em autores. Repetindo. Ah, e esses veículos o senhor chegou única, exclusivamente por essas placas? Não houve perícia, não houve avaliação, não houve identificação dos veículos? Eu não fiz, doutor. Perfeito. O senhor pegou, o senhor em algum momento... Se foi enviado, se foi entregue um pendrive, eu não consigo recordar. Porque esses vídeos eram justamente para tentar sanar essas dúvidas. Então, com relação ao vídeo, nós estamos certos. Com relação às mensagens, o senhor disse que quando abriu o celular do doutor... Doutor Paulo, só para não perder o vídeo, o senhor me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Só para ficar clara essa situação, doutor Malta, e para não restar dúvida em relação a isso, então, assim, os vídeos que foram utilizados inicialmente pela Polícia Federal foram retirados de sites de internet, correto? Foram. Então, esses vídeos o senhor pode dar origem dos sites, mas o senhor pode afirmar de onde esses sites retiraram esse vídeo? Não. Perfeito. Segundo ponto, os vídeos que o senhor recebeu da Polícia Civil vieram acompanhados dos documentos da cadeia de custódia, ou seja, quem foi o agente policial que foi até o local e retirou o vídeo, se ele lavrou o termo de retirada, se ele indicou a data, com relação a formalização, não, só tinha informação de quem teria... Então, a minha pergunta bem objetiva, o senhor pode afirmar sob juramento do processo e reconhece que tem certeza da legalidade da obtenção desses vídeos? O senhor pode atestar como policial federal que os vídeos que o senhor recebeu da Polícia Civil foram obtidos de forma legal? Não, eu não acredito. Pronto.